Sabe aquela finalização que eu compartilhei aqui com vocês pra diminuir a raiz de algodão, sabe? Aquela raiz fofa que deixa isso aqui volumoso e as pontas fininhas? Pois bem, hoje eu vou repetir ela novamente aqui com vocês, só que dessa vez testando pela primeira vez o creme de pentear da Salon Line Definição Antifreeze, que diz que dá o efeito de touca de cetir, minha gente. Pois bem, meu cabelo tipo 3C4A está aqui, 100% disponível pra testar esse creme. Eu quero só ver se é isso mesmo. Se bora? E aí, minha gente? Cheguei, viu? Toda trabalhada, finalizando o meu cabelo com definição antifreeze, minha gente. Creme de pentear aqui, lançamento da Salon Line, que diz que deixa o cabelo com efeito de touca de cetir. Minha gente, desde que a Salon Line lançou que eu estou de olho, né? E agora eu tenho ele aqui em mãos pra testar juntamente com vocês. Ó, esse é o creme de pentear de pertinho aí pra vocês, ó. Como eu falei, ó, definição antifreeze, efeito touca de cetir, diz que modela da raiz até as pontas. E que é ideal pra cabelos ondulados, cacheados, crespos, sem modelagens e com freeze intenso. E ele também é um creme vegano e sem sal, né, minha gente? Eu gosto disso porque não vai prejudicar o nosso cabelo. Aqui na parte de trás tem todo um passo a passo mostrando, né, como se deve utilizar o creme de pentear e também dicas de finalização para o day after. Uma coisa também que eles frisam aqui, ó, ideal para cabelos cacheados, crespos e em transição. Aqui atrás também tá dizendo, ó, que o creme pra pentear definição antifreeze garante blindagem do freeze e modelagem da raiz até as pontas. Além de deixá-lo com o brilho máximo, solto e nutrido. Então grava esses principais pontos aí que vão ser eles que a gente vai analisar sobre esse creme, né? Se realmente garante blindagem antifreeze, sabe? Aquele efeito touca de cetir que a gente já conhece. Se vai deixar o cabelo, gente, com o brilho máximo, soltinho e super nutrido. Vamos analisar isso. O cabelo tá aqui limpo, sabe? Já foi lavado. Só que eu não desembarassei ele, né, pra desembarassar com o creme. O creme, ele não fala, né, nada em relação ao desembarassar o máximo, nada disso. Mas eu quero também analisar isso, porque eu acho importante passar pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte, vou dividir o meu cabelo pra um lado que eu gosto quando ele secar. E vou prender uma lateral aqui, ó. E essa outra lateral eu vou dividir em várias mexinhas com cuidado, né, pra não quebrar o cabelo como ele tá super embaraçado. Vou guardar essa parte aqui de cima. Vou começar todo o teste do creme, né, fazendo a finalização por essa parte aqui de baixo. Abrir o creme, sentir o cheirinho dele, né. Tem um cheiro bem suave. Não achei enjoativo. Gostei do cheiro. Vamos ver a concentração dele aqui, ó. Desce, 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 desce. Creme concentrado, mas cai. Tá vendo quando a gente insiste pra ele cair. Essa quantidade que caiu aqui na tampa, eu acredito que vai ser suficiente pra todo o cabelo, né, mas vamos ver. Peguei aqui na mão e achei, minha gente, que ele não é um creme assim tão denso, né, como os outros cremes de potão da Salon Line. Eu gostei. Gostei de como o toque dele deixa suave na mão, né. Então eu vou aqui enluvar toda essa mecha. Agora com a escova eu vou vir desembaraçando meu cabelo das pontas e subindo pra raiz. O creme, simplesmente, ele não prometeu nada sobre desembaraço. Mas eu achei que desembaraçou super rápido meu cabelo. E meu cabelo tá embaraçado, viu? Tá cheio de nó, vocês terem ideia. E olha isso. Olha isso daqui. Hum, já tô gostando. E, gente, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha o cabelo com o creme de pentear. Parece que realmente faz uma blindagem no cabelo. Os fios ficam bem unidos e super suave o toque, minha gente. Juro pra vocês. Chega gostosinho de ficar assim tocando. Agora, sem segredo, eu vou fazendo aqui, ó, fitagem da raiz e descendo pras pontas. Soltei aqui a mecha e ficou assim, dessa forma que vocês estão vendo. Mas eu vou dar uma amassadinha aqui, ó, pegando o cabelo e levando até a raiz. Dando aquela amassadinha de leve. E depois soltar. E esse é o resultado de imediato da primeira mecha com o creme de definição anti-frio. Vamos pra mais uma mechinha. Olha essa mecha aqui antes, ó. Vou pegar o creme. A quantidade que eu tô aplicando por mecha. E aí eu vou enluvar a mecha. O enluvo vem aqui, ó, com a escova. Ó, desembaracei mais uma mecha aqui. Tô ansiosa, viu? Olha, eu tô na expectativa aqui pro resultado final, né? Aí vê, continuando aqui, ó. Fitagem. Amassadinha. Também de leve até a raiz. Vamos pra mais uma mecha. Eu vou fazer essa bem de pertinho aqui com vocês, né? Creme. Vou enluvar. A amassadinha aqui com a escova. Eu não tô mentindo não, minha gente. Sério, o toque é muito gostosinho, cara. Sério, desliza demais. E agora eu vou fazer aqui, ó, a fitagem. Depois amassar até a raiz. É a formação do cacho, ó. Da raiz até as pontas. Pronto, minha gente. Temos um lado aqui 100% finalizado. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado aqui, nesse outro lado. Que tipo assim, ó, vou soltar pra vocês terem ideia. Nem parece o mesmo cabelo, né? Sério, esse daqui parece que deu uma desmaiada. Legal. E eu tô beija, viu? Anciosa pelo resultado final. Mas bora tá continuando por aqui, ó. Temos aqui, ó, um cabelo 100% finalizado. Com o creme definição anti-fizz. E essa foi a quantidade de creme, ó, que sobrou na tampa. Eu pensei que ia adicionar mais, não. Mas sobrou certinho pra vocês verem todo o cabelo com creme de pentear. A observação que eu tenho pra fazer também é que o cabelo ali tá bem soltinho. E essa daqui é a parte de trás do cabelo. Agora eu vou esperar meu cabelo secar aqui completamente. E hiper mega ansiosa pra o resultado final. Pra vir compartilhar ele seco com vocês, né, minha gente? Então aquele passo em mágica de sempre é 1, 2, 3. E foi. E tcharam, minha gente! Virem comigo no resultado desse cabelo, né, gente? Olha isso. Pra quem é do time definição, pronto, acabou-se. Tá hiper mega feliz e já tá adicionando creme no carrinho, sério. Porque ele prometeu e entregou definição anti-fizz, viu, minha gente? Porque, olha, vocês tão vendo, né, que o cabelo tá aqui super hiper mega definido. Não tem um volume, chega a tá bem alinhadinho. E de pertinho, pra vocês verem que não tem nenhum frizz, minha gente. A sala chocada, minha gente, pois esse foi o resultado imediato após o meu cabelo secar 100%. Inclusive, eu nem tirei o durinho do creme porque eu disse, não, já vou gravar pra o pessoal ver como é que ficou. Sério, assim que secou. A parte de trás, pra vocês verem como é que foi que ficou. E agora eu vou aproveitar e quebrar esse efeito durinho, né, que o creme deixou. Só amassando assim, ó, com a própria mão, gente. Sem segredo, ó. Só vou dar uma amassadinha aqui de leve. Agora sim, temos o resultado final. O cabelo tá bem soltinho. O creme não pesou nada no meu cabelo, minha gente. Nada, nada, nada. Toco no meu cabelo e sinto, sabe, ele bem macio, bem suave. Com um toque realmente de nutrição. Gostei! E eu tô abeixa com isso aqui, ó. Os cachos, ó, se formando da raiz até as pontas. Os cachos super alinhadinhos, gente. Vocês conseguem ver o quanto o cabelo ficou saudável com esse creme, hein? Minha gente, eu tô besta. Besta. Eu não consigo ter outra reação a não ser... Tô besta com esse creme aqui, só online. Se tornou de forma disparada meu creme favorito dos potões. E sim, minha gente, como está de noite, eu vou dormir. E aí, eu não vou colocar touca de cetim no cabelo. Vou não, vou não. Já que o creme promete efeito touca de cetim, eu vou dormir com meu cabelo no coque abacaxi. E quando for amanhã, eu solto aqui pra vocês, né, Pra deixar esse vídeo aqui super e mega complexo. Pra você realmente ter a decisão final sobre esse creme. Se você realmente vai comprar ou não. Então, foi! Bom dia, minha gente! Como eu disse pra vocês ontem, ó. Dormi com meu cabelo no coque abacaxi. E agora de manhã, eu fiz só o baby here aqui, bem mal feito, sabe? Só pra não ficar, né, com os cabelinhos aqui da frente levantados. E agora é o momento de tirar o pompom pra saber como é que o cabelo está, gente. Bora lá! Arrumando, né, deixando do jeito que eu finalizei. Pronto, minha gente! E esse aqui, ó, é o meu cabelo no primeiro de arte, pós-finalização, né, com o creme definição, antifreeze, efeito touca de cetim. Como vocês viram, eu dormi com o cabelo solto e ele ficou assim, simplesmente assim. Eu gostei bastante, o cabelo ele tá praticamente o mesmo de ontem, só que como eu me mexo muito, né, teve o atrito do cabelo com o travesseiro. E aí teve algumas partes, né, que os cachos se defizeram e ficaram, assim, mais poroso. Mas eu não vejo problema algum. A única coisa que eu vou fazer aqui, né, vai ser aplicar um olhinho, sabe? Enfim, todo o cabelo, e eu vou viver meu dia tranquilamente, minha gente. Mas como sempre, eu quero saber de vocês, né, o que vocês acharam do meu cabelo no primeiro de arte. E pertinho pra vocês verem como é que ele tá. Não vejo frio, minha gente. Vocês conseguem ver daí? Daqui eu não consigo enxergar frio, sério. A parte de trás... A definição sempre prevalecendo também, viu? Sim, como eu falei ontem, ele se tornou o meu creme favorito de potão da Soraya. A definição anti-freeze, efeito touca de centim. Em love, completamente, passada chocada, como ele deixou o meu cabelo. E eu estou amando. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu tentei fazer o mais completo possível pra realmente vocês não ficarem com dúvida até sobre o creme. E é isso, minha gente. Muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua!